A Cel de Chopinzinho recebeu o líder operário de Laranjeiras do Sul na noite do sábado. Após sair atrás, o Chopinzinho foi para cima. Sol Salles cobrou o lateral e ela bateu na defesa e enganou o goleiro Veloso 1x1. Depois Emerson bateu cruzado da direita e Ian chegou para virar 2x1 Chopinzinho. E ainda Eric limpou a jogada e bateu de longe para fechar o jogo. Chopinzinho 3, operário de Laranjeiras 1. O operário segue na liderança com 26 pontos. A Cel agora ocupa o quinto lugar com 18.